Fala pessoal, Davi Colecionava ZHQ trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, hoje eu vou responder as perguntas que eu pedi pra vocês me responderem Então eu vou responder rapidinho, vamos lá Nico Animações Segurança perguntou assim Quais são as suas séries favoritas que você já fez? Como você começou esse canal? Vamos lá, como eu comecei o canal É porque antigamente pessoal, eu via muita gente mostrando bonecos no Youtube Aí eu acabei me apaixonando por esse negócio de Youtube E aí eu criei um canal, só que o canal em si não é totalmente meu pessoal Ele tá na conta da minha mãe, tá? Então no caso desse canal aqui não é totalmente meu Os outros que são, os outros canais que são totalmente meus É, tá? Mas tirando isso né Aí aqui, quais séries favoritas né? Bom cara, eu não vou saber te explicar Talvez cara, talvez é aquela série do Batman Do The Batman que eu já fiz e ficou muito legal Muitos de vocês gostaram, alguns outros não Né, mas tudo bem E talvez alguma outra série que eu não lembro agora Mas também tem muita série sem finalizar Mas eu acho que uma das séries favoritas que eu tenho até agora cara É do Godzilla que eu tô fazendo E logo logo o terceiro episódio vai sair aí pra vocês Vamos lá Tio Rex, qual é o seu filme favorito? Qual é o seu Dino favorito? Cara, meu Dino favorito? Eu sei que não é Dino, mas o meu Dino favorito é o Godzilla Tá? Meu Dino favorito é o Godzilla Porque ele vai dar um pau no Kong Desculpa se você tá do lado do Kong, sinto muito Bom, é o seguinte É o meu filme favorito, cara Vou dizer pra você, tá? Que é muito difícil Mas eu pensei entre duas coisas E o meu filme favorito é Exterminador do Futuro e John Wick Eu sei que são dois, mas São os dois filmes que eu mais gosto Não dá pra escolher só um Até porque tem muitos outros filmes que eu gosto Bom, vamos lá Teorias Jurássicas Quem incentivou você a criar o canal já disse, né? Foi minha mãe, ela que me ajudou a criar o canal, né? E eu também queria muito criar o canal Você pretende fazer mais séries Jurássicas? De Jurassic Park, quer dizer? Sim, cara Pretendo sim Tanto que no meu outro canal da Vito iMovie Filmes, né? Que eu vou deixar o link aqui na descrição Eu vou fazer mais algumas séries Jurássicas, tá? Se você não é inscrito nesse meu canal da Vito iMovie Filmes É só pesquisar no YouTube Que depois eu vou divulgar esse canal de novo, tá? Vamos lá A Israel Stormont Perguntou assim Se você tivesse a oportunidade de comprar, né? Figuras de FNAF 1, FNAF 4, blá, 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 blá É, bom, cara Eu compraria FNAF 1 originais Sério Originais pelo Mercado Livre Eu sei que são caras em cima Mas eu compraria FNAF 1 originais pelo Mercado Livre Uma pena que minha mãe não me deixa ter muitos bonecos de FNAF Depois eu digo o porquê Vamos lá Se você pretende fazer séries sem ser de dinossauros ou de FNAF Cara, pretendo sim Tanto que eu tô fazendo do Godzilla, né? Mas Godzilla é um dinossauro, tá falando o quê? É, bom, eu pretendo fazer séries sem ser de... De... Como é que é o nome? De FNAF e de Jurássico Sim, pretendo, cara Tanto que eu vou fazer, de repente, umas séries Ou, de repente, recriações de filmes E, galera, eu vou falar pra vocês Esses negócios novos que eu vou fazer pra vocês Promete, tá? Galera, promete Logo, logo eu vou dar um Depois desse vídeo Provavelmente futuros projetos aí pra vocês Bom, vamos lá Última pergunta André está com um monte de gameplay de Brasil Você pretende... Você gostaria de fazer uma gameplay de GTA? Cara, pretendo É se for esse que você tá jogando Né? Porque esse que você tá jogando É, eu já tô mais acostumado Mas eu nunca joguei GTA na minha vida, tá, pessoal? A não ser por um jogo que meu pai comprou Comprou no Camelot no Play 2 Mas minha mãe e minha pai não gostaram muito Do estilo do jogo de GTA Tô falando o quê, né? Terminando o futuro As coisas também tem assim Mas, bom, cara Eu não pretendo fazer, não Porque é tanto Esse novo jogo de GTA Quando morre, né? Fala um palavrão Então eu não vou É, de fato Fala um palavrão aqui Também não vou jogar GTA, não, cara Eu sei que você gosta, né? Não te julgo Você pode jogar Mas não vou jogar GTA, não Bom, pessoal Então essas foram as perguntas, tá? Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou já deixa seu like Se inscreva no meu canal E comente aí o que você achou Desse vídeo respondendo perguntas Mas galera, fui!